Imagens do estado de Raquim, região do oeste de Mianmar, devastada em maio pelo ciclone Mocha, mostram extensas áreas rurais submersas pela água. Nesta sexta-feira, autoridades do país anunciaram que cinco pessoas morreram devido a inundações e a deslizamentos de terra causados pelas chuvas de monções. De acordo com o governo, pelo menos 37 mil moradores foram levados para abrigos temporários e o número de desabrigados deve passar de 40 mil nesta sexta-feira. As enchentes começaram no final de julho e afetaram nove estados e regiões do norte do sul de Mianmar. O país sofre fortes chuvas na mesma época todos os anos, mas nas últimas semanas, fenômenos extremos ocorreram em todo o mundo, agravados, segundo cientistas, pela mudança climática.